Olá, meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Rousse, começando no dia de hoje mais uma das nossas lives, nossos bate-papos aqui através das nossas redes sociais. Hoje é 21 de fevereiro, por volta de 17 horas aqui em Manaus, vou procurar conversar aqui um pouquinho, falar algo em torno de 20 a 30 minutos no máximo. Eu sei que normalmente eu costumo conversar na parte da noite, mas hoje à noite eu tenho um evento para ir, sobrou um tempinho agora à tarde, voltando de um outro compromisso, eu resolvi abrir esse bate-papo, eu sei que hoje é sexta-feira de carnaval, então talvez muita gente já esteja em casa, já esteja um pouco mais folgado, um pouco mais liberado e a gente possa conversar um pouquinho aqui agora, sempre nesses nossos bate-papos aqui nas nossas conversas e levantar algumas pautas, trazer alguns assuntos, poder ouvir um pouco vocês também, responder perguntas. Quem por favor estiver online pode compartilhar a nossa live, as suas redes sociais, notificar para receber o aviso quando a gente está abrindo uma nova conversa, e aqui eu estou vendo online aqui a Lúcia Barbosa, boa tarde, seja bem-vinda Lúcia, o Martins, amigo meu também aqui está online, acabei de trocar umas mensagens com ele, está online com a gente, estou falando aqui pelo Instagram, pela página do Facebook e também pelo perfil 2 do Facebook. Em breve eu vou tentar colocar mais um meio aqui de comunicação, de modo que eu possa falar também pelo YouTube e pelo perfil 1 do Facebook, que eu tenho dois perfis no Facebook. É uma pena, por mais que eu compartilhe a live depois no perfil, mas não é a mesma coisa da gente estar online, estar ao vivo, para quem estiver querendo participar, acompanhar aqui ao vivo é sempre melhor. A interação, perguntar, responder, ver, ser visto, apesar de ficar depois publicada também a live, e fica também bem fácil de acessar. Então, a gente está fazendo esse trabalho, retomando o trabalho das conversas, em função das eleições que estão chegando esse ano, já estamos com o mês de fevereiro já se aproximando do final. É aquela velha história, no Brasil o ano só começa depois do carnaval, então o carnaval está começando hoje, vai passar muito rápido, logo logo já, semana que vem já é quarta-feira de cinzas, e aí o ano vai estar começando efetivamente na prática, brincadeiras à parte, e nós já estaremos chegando a aproximadamente sete meses faltando para as eleições, início de março. A eleição esse ano é no dia 4 de outubro, e cada vez mais se aproximando. Então, o pessoal que estiver online, quiser mandar qualquer mensagem, estiver acompanhando nosso bate-papo, fiquem à vontade. E a gente vai levantando algumas pautas aqui, alguns assuntos para conversa, eu vou lendo, vou interagindo, e a gente vai tratando de alguns assuntos de interesse aqui da nossa cidade, da nossa campanha, do meu trabalho, eu peço por favor que todo mundo que, os amigos e amigas que vêm sempre acompanhando as nossas conversas, que compartilhem, divulguem o material que vocês recebem através de Facebook, WhatsApp, Instagram, que sempre procurar ampliar o nosso círculo de apoiadores, de pessoas que possam conhecer o nosso trabalho e se interessar pelo nosso trabalho. O meu amigo Martins, engenheiro civil, está perguntando quando realmente eu vou poder ser candidato, quando realmente... Na verdade é o seguinte, a legislação, ela prevê que o tempo de candidatura, efetivamente de campanha de candidatura, é a partir do dia 16 de agosto. São cerca de 45 ou 50 dias. As convenções partidárias, que são as reuniões, as assembleias que definem quem serão os candidatos para todos os partidos, elas são realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Aí cada partido escolhe a sua data e faz a sua convenção. E os candidatos, ou melhor, os pré-candidatos, eles têm que estar filiados aos partidos seis meses antes das eleições. Isso cai no dia 4 de abril. Então, todo mundo que quer ser candidato já tem que estar filiado a um partido até o dia 4 de abril, fazer a sua pré-campanha, participar de reuniões, de eventos, de conversas, se viabilizar politicamente para o partido lançar a sua candidatura. Essa candidatura sendo lançada nessa convenção do dia 20 de julho a 5 de agosto, aí sim aquele candidato, aquele pretenso candidato, efetivamente vai se tornar um candidato. O militar da ativa, que é o meu caso, ele é uma situação particular, uma situação especial. A gente não tem que estar filiado ao partido para poder ser candidato. A gente somente tem que estar ligado, associado ao partido. Então, se for analisar por esse lado, por esse ponto de vista, o militar da ativa, ele é sempre um pré-candidato, porque ele não precisa estar filiado ao partido, ou melhor, ele é sempre um pré-candidato independente do partido. Então, essa que é a situação, esse é o que prevê a lei aqui no Brasil. O Arleson Castro está falando que o... Meu nome é Arleson, gostaria de saber de você. Se temos bons candidatos à Prefeitura de Manaus. Excelente pergunta. Bom, esse ano vai ser uma eleição atípica. Não tem mais coligação para vereador. As coligações somente podem ser feitas para prefeitos. Então, a quantidade de candidatos, tanto para vereador quanto para prefeitos, vai ser muito grande, acima do normal. Estima-se, calcula-se que vai ser em torno de 12 a 15 candidatos para prefeito. E para vereador vai passar de 1.500 candidatos a vereador. Para prefeito, lógico, óbvio, só temos uma vaga, o prefeito e o vice-prefeito. Para vereador são 41 cadeiras. Dos candidatos, dos pretensos pré-candidatos que já se manifestaram publicamente lançando as suas pré-candidaturas, nós temos nomes de direita, de esquerda, de centro, nomes de tradição na política amazonense, nomes novos, nomes de empresários. Alguns nomes eu destaco que são nomes que estão mais ligados a mim e ligados ao meu trabalho, que é o trabalho de direita, um trabalho ligado ao Bolsonaro, um trabalho conservador, ligado aos militares, que é o meu caso, que eu sou militar, engenharia. Então, alguns nomes eu destaco, por exemplo, o presidente do Partido Patriota, o deputado Felipe Souza, ele é um candidato a prefeito, já manifestado publicamente. O major do exército, Romero Reis, dono da construtora RD Engenharia, um empresário, construtor, ele é um pré-candidato também, ligado a mim, conheço o Romero há mais de 30 anos, meu pai trabalhou com ele, ele deve vir candidato pelo Partido Novo também. O outro candidato de direita que a gente ouve muito falar é o atual vereador, ex-deputado estadual Chico Preto, também um candidato de direita, conservador, e já também teve a sua candidatura, pré-candidatura, na verdade, pelo Partido Democracia Cristã, também eu conheço o Chico Preto, é meu amigo, também é um candidato que eu confio também. Esses são os principais candidatos que já estão, candidatos de direita, que já estão com a sua candidatura, pré-candidatura lançada. Outros possíveis pré-candidatos podem surgir, que estão tendo seus nomes cogitados. Eu vou falar só de candidato de direita, candidato que eu apoiaria, porque, primeiro que eu não vou ficar jogando confete para candidato de esquerda ou candidato que eu não trabalha. Segundo que eu acho que os candidatos de direita são os candidatos que vão ter mais chance de ganhar esse ano nas eleições, pela questão da mudança das opções dos eleitores, pela questão do Bolsonaro, por diversos motivos. Temos o candidato, candidato não, desculpa, o deputado federal Alberto Neto, capitão Alberto Neto, já manifestou interesse de ser candidato a prefeito, mas não tem candidatura confirmada. Temos o deputado federal Pablo, que por mais que não tenha manifestado ainda o interesse, mas é um possível candidato, presidente do partido PSL, o delegado Pablo. Temos o delegado Pericles, que foi o deputado estadual mais votado em Manaus, também do PSL, que também não manifestou interesse de ser candidato, mas é um nome forte aqui, ligado ao Bolsonaro. Temos, desculpa, o pessoal fala muito do coronel Menezes também, que é um pretenso candidato a prefeito, o superintendente da SUFRAMA, também ligado ao Bolsonaro, mas até onde eu sei não está ainda definido partido por onde ele viria. Temos o Josué Neto, o deputado Josué Neto também, que recentemente se desfiliou ao partido dele e vem acompanhando os movimentos de direita, o movimento de criação do partido do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, que já se manifestou publicamente que tem interesse de ser candidato. Bom, posso estar esquecendo alguém aqui, mas esses são os principais nomes de direita ou que estão ligados ao Bolsonaro aqui na cidade, na capital, Manaus. Eu espero que algum nome apoiado pelo Bolsonaro, algum nome ganhe essas eleições, que a gente possa realmente ter um candidato, um prefeito de direita ligado ao presidente Bolsonaro. Vamos ver aqui mais algumas mensagens. Então, está respondido o meu amigo Arlisson, estou vendo bastante gente online aqui pelo Instagram, a Sônia, para prefeito, o coronel da Suframa, que é o coronel Menezes, Fê Martins, Bora Major, esse ano vai, apoio total, muito obrigado, minha amiga, seu apoio é muito importante, pode ter certeza, eu agradeço. É, Ili João, está falando aqui, 17, Bolsonaro 2022, é o que homem? Tu está perguntando se eu sou petista? Está maluco, está amarrado, deixa eu até bater na mesa aqui, três vezes aqui, pau, pau, pau. Tu é doido, petista? Eu não sei de onde você tirou isso, meu amigo, mas está longe disso. Não, a Sônia está perguntando se eu venho para prefeito ou não venho para prefeito, eu venho para vereador, esse ano. Eu não tenho interesse de candidatura para prefeito ou vice-prefeito, esse ano. Vamos ver aqui, novas mensagens. Rapaz, eu fiquei até abalado aqui, o homem perguntou se eu sou petista. Rapaz, da azar. Então, para vereador, candidatos a vereador, além da quantidade ser muito maior, e candidatos também ligados a movimentos de direita, a conhecidos, primeiro que ainda não tem muito definido quem realmente vai ser e quem não vai ser candidatos. Alguns já se manifestam publicamente, abertamente, como é o meu caso, outros ainda estão em fase de definição, de partido, de candidatura, mas tem alguns nomes que têm já uma certa projeção, uma certa força aqui na nossa cidade, de direita. O meu amigo, o delegado Rafael Costa e Silva, é uma liderança de direita aqui. Temos aqui outros amigos, o Coronel Andrei, da polícia, ouvi falar que ele vem de candidato. Quem mais? Temos o capitão da polícia, o Carpegiani, o Coronel Andrei, eu falei da polícia, não posso ter me enganado, mas ele é bombeiro, bombeiro. Eu acho que eu falei aqui rápido aqui. O capitão da polícia militar, o capitão Carpeandrade, o Carpegiani, já é pré-candidato também. É um nome forte também, está com a gente, amigo nosso. Temos o sargento Rogério, da aeronáutica, que foi candidato em 2018 também, deve vir para vereador. Temos o sargento Silas, o Silas Cidade, ex-sargento também, deve vir candidato também para vereador, amigo nosso também. O Silas deve vir pela democracia cristã. Temos também, ai, meu Deus, tanta gente, o pessoal da Ligados a Movimentos, tem a Monique Benetton, dos outdoor, eu ouvi falar que ela vem candidato. Temos o Josué Rodrigues, dos caminhoneiros, eu ouvi falar que vem candidato também. Bem, eu estou falando só o que eu ouvi falar, não estou falando que essas pessoas confirmaram candidatura, não. Mas estou só lançando alguns nomes aqui, pode ser que eu esteja até enganado, mas me desculpem. Mas são pessoas que têm projeção, que têm liderança, aqui no trabalho de direita, e que eu torço que também venham candidatos. Acho que quanto mais candidatos de direita aqui, candidatos fortes, candidatos alinhados com o Bolsonaro, isso é bom para o nosso trabalho, é bom para a cidade, é bom para várias coisas. Então, respondendo a situação, se eu venho para prefeito, eu não venho. O que é isso, Thiago? O que você está achando do governador? Não, não estou gostando do governador. Eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada no Estado. Se eu fosse deputado estadual hoje, com certeza eu não estaria na base de apoio do governador. Não gosto, não concordo com muita coisa. Não tenho todas as informações. Para ter ser críticas mais aprofundadas, leio muito, acompanho muito as redes sociais, principalmente nas questões ligadas à saúde, que hoje eu posso chamar que é o calcanhar de Aquiles do governador, do governo. Os gastos, a questão dos enfermeiros, a questão dos hospitais, toda a problemática da saúde que a gente vê aqui no Estado. Mas eu não gosto de ser leviano, de fazer críticas sem dados concretos, mas, na minha opinião, na minha concepção geral, eu não estou gostando. Não estou gostando. Eu acho que o governador, ele veio do meio que ele fazia, criticava muito, falava muito, né? E agora que ele tem a possibilidade de fazer muito, está fazendo muito menos do que poderia. Ah, mas nunca foi político, nunca exerceu o mandato. Talvez isso tenha relação, mas de maneira geral eu não estou gostando. Paulinho Maquiné, lá de Iranduba, amigo meu. Forte abraço aqui de Iranduba, meu amigo Major Russo, meu amigo Paulinho, muito obrigado. Como é que vai a campanha aí? Vai sair de candidato, não vai? Passa aí para a gente o feedback, para a gente poder dar um apoio aí também, em Iranduba. Vamos ver aqui. A Alesson já falou. Amigo, tenho acompanhado o seu trabalho. Você. Eu acredito que deva estar saturado de pessoas que falam de ajudar o povo de Manaus, mas de nada fazem. Exemplos temos o Wilson Lima. É um dos piores administradores do AM. Jornalistas, apresentadores de TV, eu estou fora. Para mim, até que prove o contrário, não querem ajudar o povo de Manaus. Choram lágrimas de crocodilo. Bom, acabei de falar sobre o governador, então, pelo visto, você tem a mesma opinião do que eu. Também não está gostando do governo, do governador. Basicamente é isso. Vamos agora tentar colocar um prefeito que pelo menos a gente saiba que tem condições de administrar a cidade. Manaus é uma cidade grande, complexa, tem mais de 2 milhões de habitantes e com certeza não é fácil de administrar. Tão difícil quanto administrar o estado do Amazonas. Mas quando a gente coloca uma pessoa séria, honesta, competente, que tenha condições de gerir isso, patriota, que queira fazer a coisa direita, alinhado aos bons princípios, com certeza o governo tem tudo para dar certo. Só a gente vê o Bolsonaro, que é uma pessoa que não tinha experiência com administração, nunca foi eleito para nenhum cargo no executivo, mas é uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa patriota, que quer fazer o melhor pelo país. O que ele fez? Em vez dele vender cargo, lotear os cargos lá, de ministro, de cargo de primeiro, segundo, terceiro escalão, ele pegou e só nomeou, só nomeia pessoas com qualificação técnica, pessoas preparadas para o cargo. E aí a gente vê os resultados que o país está tendo, de melhora, de crescimento, desenvolvimento e de não ter corrupção. Não tem mais corrupção no governo. Então só de fazer isso, de procurar fazer a coisa de maneira correta, já ajuda muito. Agora, lógico, é importante a competência, o preparo para o cargo. Por mais que o Bolsonaro nunca tenha sido eleito para nenhum cargo no executivo, ele é deputado federal há 28 anos, foi vereador, é militar, foi formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, então ele não nasceu ontem. É diferente de alguns que às vezes são eleitos aí, e cai de paraquedas lá e não sabe nem, fica metendo os pés pelas mãos, não sabe nem o que está fazendo lá. Carlos Araújo, Major Fábio, como fiscal dos atos do prefeito de Manaus, qual seria a frente que vossa excelência... Calma, amigo, não precisa colocar esses termos, não. Eu não sou nenhuma excelência, não. Qual seria, deixa eu ver se eu entendi, a frente que vossa excelência exerceria estando vereador? Você está perguntando a frente, a frente de trabalho, eu acho que eu entendi, foi isso, né? Desculpa se eu não entendi. Bom, a minha frente de trabalho era voltada para questões de engenharia, de obras, fiscalização de obra pública, de projeto, de orçamento, de necessidades da cidade, nas questões de mobilidade urbana, nas questões de infraestrutura, de esgoto, de água, de luz, várias deficiências que a nossa cidade tem em relação a assuntos que passam pela engenharia. Para quem não sabe, eu costumo sempre bater nessa tecla, Manaus tem 41 vereadores, 41 fiscais do prefeito. Nenhum desses vereadores é engenheiro. Nenhum. Como é que você quer fazer medicina se você não tem médico? Como é que você quer cuidar de contabilidade se você não tem contador? Como é que o vereador vai ser fiscal de atividades, de obra, de orçamento, de custos, de execução, se não tem o mínimo conhecimento? Não precisa ser engenheiro no sentido para projetar, no sentido mais, digamos assim, aprofundado da coisa, mas pelo menos um conhecimento mínimo, conhecimento mínimo de orçamento, de execução de obra, de custos, de dificuldade, do que é viável, do que não é viável, do que tem viabilidade técnica, o que não tem. É muito bom imaginar em projetos para a cidade que são mirabolantes, etc. Mas e aí? É viabilidade técnica para isso? Dá para fazer? E o custo disso? Então, o vereador tem que fiscalizar isso, fiscalizar as atividades do prefeito em diversos campos. Tem outras áreas que eu também tenho interesse de atuar, questões de mobilidade, questões de... qual é a palavra mesmo? Crescimento urbano, loteamento, questões ligadas ao saneamento, ao esgotamento, aos igarapés, esses programas aí que tiveram, prosamin, de urbanização na região de igarapés, questão de geração de energia, projetos de geração de energia particular, fotovoltaica para redução de impostos, IPTU. Tem diversos outros, diversos outros exemplos aí. Então, muitas coisas ligadas à parte da engenharia. Outro público, outro segmento que eu quero ajudar também muito é a parte dos militares, dos reservistas, o pessoal que dá baixa, o pessoal que serve o exército, ajudando nas oportunidades de emprego, de curso, de qualificação, apoiando as associações de ex-militares. Então, eu acho que tem um campo bem interessante a explorar aí. Afinal de contas, Manaus, para quem não sabe, é uma das maiores guarnições militares do Brasil. É uma cidade que mais tem militar do Brasil, é Manaus. É lógico, tirando o Rio de Janeiro e Brasília, a capital e ex-capital federal. Não dá nem para competir com o Rio de Janeiro e Brasília. Mas, em relação ao restante do Brasil, até mesmo São Paulo, Manaus tem mais militar que São Paulo. Então, é muito importante a gente atuar, a gente defender, a gente procurar representar a classe profissional, a classe social que elege a gente, que quer que a gente trabalhe para eles. Então, acho que é por aí que são as principais frentes de ataque que eu tenho vontade de trabalhar. Lá na Câmara Municipal de Manaus, Marcelão, Marcelo Santos, vamos juntos, meu vereador, muito obrigado. Júnior Mandu também, trocamos mensagem hoje, Júnior Mandu lá de São Gabriel da Cachoeira, candidato a vereador de São Gabriel da Cachoeira, também com nosso apoio, lá na cabeça do cachorro. Júnior Cruz, boa tarde. O Arlisson aqui está falando, estamos juntos, Major. Muito obrigado, Arlisson, obrigado pela pergunta, muito pertinente. Sônia de Oliveira, e poucos ou quase nenhum vereador fiscaliza o prefeito. É verdade, grande verdade. 41 vereadores. Eu só vejo o Chico Preto mesmo, fiscalizando, batendo, fazendo alguma coisa. O resto, Fabrício de Oliveira, esse vai fazer a diferença no legislativo em Manaus, assim a espera, assim seja. Sônia de Oliveira, seria bom um projeto de revitalização séria dos igarapés de Manaus e a qualidade de água para fazer. Bom, como vereador, no legislativo, não sou eu que vou fazer esse projeto, gente, é bom entender isso. Não vou prometer aqui, não vou falar coisa que não procede. Eu tenho um conhecimento bem nítido, bem realista de como funciona. Mas como vereador, você consegue fiscalizar, apoiar, até mesmo ajudar na questão orçamentária de projetos ligados a essa área. Mas não é o vereador que vai executar isso. Quem faz isso é a prefeitura, tá bom? Mas a ideia é boa e realmente, nessa questão de urbanização, evitar enchentes, evitar lagamento de garapé, evitar sujeira, proliferação de lixo, de poluição, tudo isso é muito importante. É da pauta, é do interesse da nossa cidade. Bom, Carlos aqui, Araújo novamente, sempre quando posso participo de suas lives, porque acredito em você. E para mim, você tem excelência, portanto, o meu respeito. E se houver uma coalizão de fiscais como você, Manaus teria uma chance de funcionar. Principalmente na racionalização dos recursos e aos lastros de deficiência de nossa cidade. Quanto mais gente fiscalizando, aquela velha história, uma andorinha só não faz verão. São 41 vereadores. Eu duvido que prefeito que não ia pegar, ia acertar, ou ia fazer as coisas direito, se todos os fiscais do povo na Câmara Municipal atuassem. Cada um dentro das suas especialidades, ou da sua área de atuação, com mais afinidade, quem tiver formação na área, sei lá, de medicina, na área médica de saúde, fiscalize os hospitais. Quem tiver formação na área de educação, na área de engenharia, na área empresarial, são tantas áreas, são 41 representantes do povo que vocês podem botar lá. Não é só engenheiro. Eu falo de engenheiro porque é o meu caso. Eu puxo a sardinha para o meu lado porque é onde eu tenho o maior conhecimento. Lógico, não vou querer chegar e querer resolver os problemas da saúde no município querendo tratar os assuntos com uma experiência, com uma vivência que o médico tem, que é muito maior do que a minha ou um administrador de saúde. Mas tem vários assuntos que dá para cada um contribuir. Não pode ficar todo mundo parado, quieto e ninguém faz nada. Sigiade Ferreira, vereadores que ganham e somem. Aqui na Zona Leste, Paulo Proença sumiu. Rapaz, eu não sabia nem quem é Paulo Proença. Quem é Paulo Proença? Eu conheço de cabeça os cinco vereadores ali, alguns nomes. Conhecer, conhecer bem, eu só conheço o Chico Preto, mesmo que é um cara que eu confio, que eu conheço. Agora o resto ali, alguns eu conhecia de antigamente, o doutor Gomes, que é deputado estadual, eu conheço já há algum tempo, mas já foi vereador, mas não é mais. Outros que foram eleitos agora deputado estadual, Joana Dark, Felipe Souza, Wilker Barreto, foram eleitos em 2016, mas deixaram a Câmara Municipal o ano passado. São os que eu conheci mais pelo trabalho que eu fiz em relativo à eleição de 2018, que eu conheci mais, mas eu não vou nem dizer em relação à atuação dele. Sei que o Wilker Barreto, eu acho que foi presidente da Câmara Municipal uma época. Que seja, eu acho que essa legislatura de 2016 para cá estava mais atuante do que essa última de 2018 para cá. Legislatura municipal, né? Sérgio Menegheli disse quando vereadores e deputados não reclamam, é porque estão roubando com os mesmos. Bom, isso eu não vou acusar ninguém, não vou falar que ninguém está roubando, mas a função deles é reclamar, é criticar. Roubando ou não roubando, eles têm que estar reclamando, têm que estar criticando. Tem que estar realmente fiscalizando o prefeito. Raimundo Melo, quero ver o senhor major como prefeito e com apoio de Bolsonaro. Bom, eu já falei sobre isso, eu sou muito pé no chão, sou muito realista, eu tenho apenas 39 anos, vou fazer 40 anos esse ano, apesar de eu ter uma formação boa na área de engenharia, na área militar, na área de administração pública, mas eu não me sinto preparado para uma candidatura para prefeito. Eu prefiro aprender mais, eu prefiro conhecer mais da Câmara Municipal, do Legislativo Municipal, da nossa cidade, botar o pé na rua, como vereador, fiscalizar, conhecer, entender como funciona, muito dos meandros administrativos e legislativos, para aí sim, num outro momento, subir para degrais um pouco mais altos, como um candidato a prefeito. Quanto tempo vai demorar isso? Eu não sei. Eu espero ter muitos anos de vida ainda para poder ajudar na política aqui da cidade e do Estado. Milce Queiroz, estamos juntos, Célia Braga, seja candidata a prefeito, acabei de responder isso, muito obrigado pelo apoio e confiança, não é o meu objetivo esse ano. dar uma olhada aqui no Instagram, o pessoal ainda perguntando essa questão do prefeito. Bom, caramba, o tempo passou muito rápido, gente, já estamos com meia hora de live, falei sobre alguns assuntos interessantes aqui, sobre a questão da prefeitura, de vereador, trabalho dos vereadores, candidatura, então a conversa fluiu aqui que eu nem vi sobre a minha situação, a minha posição e alguns desses assuntos. Vou encerrando o nosso bate-papo por hoje, vou tentar entrar novamente amanhã, não sei o horário ainda, procurando pelo menos três, quatro vezes por semana abrir essa ferramenta aqui de comunicação, que é muito boa, é muito legal tratar desses assuntos com vocês, baterem essas pautas, falar sobre política, sobre campanha, sobre a nossa cidade, sobre projetos, sobre propostas e aprender também, ouvir, demanda, o que vocês acham, teve uma colega aqui que falou sobre os igarapés e eu também, eu aprendo, eu mostro o meu conhecimento, o meu interesse, eu converso com vocês e a gente pode estreitar aqui nossos contatos e nosso canal de comunicação. Então eu agradeço a participação, por favor, compartilhem, publiquem, essa live vai estar publicada aqui nas minhas redes sociais, fiquem à vontade, teremos outras lives, eu agradeço a participação, um bom fim de tarde, o resto de tarde, um bom início de carnaval para todos e um bom início de final de semana também. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.